RONÇÊSIMÃO! Buenos dias, Megali! Alô, por nada, Mr. President! Acorda, galera amada! Bom dia! Porque já saíram as piadas prontas do dia, hein, atenção. Alô, minha filha! Primeira piada pronta. O vereador é mordido por burro em calçada de São Anoel do Paraná. Gente, você viu isso? Cara, eu tento não rir. O burro passa bem. Qual deles? O vereador tava passando lá na calçada, tranquilamente em São Anoel do Paraná. Quando o burro pegou, deu uma mordida nele. O animal, né? O animal deu uma mordida nele. Acho que o burro pensou, né? Você chega de humilhar a nossa categoria. Mas é muito bom, né? O vereador é mordido por burro. Tinha um susto na hora. Perdeu o mamilo ali, gente. Que foi forte. Foi, foi bem ali. Puxa, né? Foi na mamilota. O vereador... Olha, imagens. Temos imagens. Segunda piada pronta. Peraí, peraí. Esse imagens tá com imagens. Olha, agora. O vereador passa bem. O burro... Ah, tem imagem do burro morrendo nele? Tem, tem. A gente tá mostrando agora. Coitado. O vereador passa bem, mas o burro começou a querer apresentar projeto pra batizar praça. Praça Manoel do Paraná. Tem que ver mais piada pronta também, Simão. Passageiro solta pum poderoso no voo de Mossoró para Natal e causa pânico. Pum luiu o ambiente. Pum luiu o voo. Será que é um dos caras que fugiram? Ah, será, né? Será, né? Será o Mossoró, né? Menino, mas você sabe... É, esses que fugiram da casa. Imagina que bandeira. Não, menino, você sabe que Natal e Mossoró são cidades rivais, né? É, né? São? Sim. Eu não sabia. Porque eu tenho uma amiga de Mossoró. Então, quando é Natal, em Mossoró, ninguém diz Feliz Natal. Eles dizem Feliz Mossoró. Ah, mentira. É mesmo? Mentira nada. Eu tenho uma amiga que mora em Mossoró. Eles acordam no dia de Natal, Feliz Mossoró, Feliz Mossoró. Feliz Natal jamais. E em Natal, quando comentam essa fuga, eles falam, olha o esforço que os caras fazem pra sair de Mossoró, né? Estão Feliz Mossoró. Mossoró é terra boa, mas é quente, rapaz. É um calor ali, que pelo amor dos meus filhinhos. Ô, Simão, o que é isso aqui? Musiquinha do plantão? Sim, o compositor Edu Krieger, que tá numa fase ótima, ele compôs uma musiquinha chamada musiquinha do plantão. É aquele que a gente tá pensando? Vamos ouvir? Vamos. É o plantão do JN, claro. Quando toque essa vinheta, acelera o coração. Pode ser vulcão, cometa, guerra, incêndio ou furacão. A PF tá na pista, tem golpista na prisão. Já começo a escutar a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Que dancinha. Toque na porta do capitão. Prende logo pra soltar a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Ai meu Deus, quando será? Chega a dar uma emoção. Só da gente imaginar a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Vai ter grito na janela, muita comemoração. Quando a gente ouvir aquela musiquinha do plantão. Opa! A musiquinha do plantão. Cachorro atrás. Passa a tocha, entregue, agiliza e xandão. Bota logo pra tocar a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Já tô pronto pra folia. O cavaco tá na mão. Pro meu bloco desfilar com a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Me interrompe logo essa programação. Carnaval vai ser demais com a musiquinha do plantão. Nossa, que épico. Com a musiquinha do plantão. Eu tô louco pra ouvir a musiquinha do plantão. Cara, o melhor é o cachorro que fica atrás dele, observando e falando que maluco, né? Eu trabalhei. Ele fica dançando a musiquinha do plantão. Vale a pena o vídeo, gente. Não é só o áudio, não. Entra lá no YouTube pra ver o vídeo. Simão, sabe que eu trabalhei numa rádio que... Quando os operadores de áudio queriam sacanear a redação, eles botavam no volume 10 e soltavam essa musiquinha aí. Pra todo mundo, caralho! Todo mundo fica paralisado. Hoje eu acho que eles estão apavorados. Ô, Simão, que meme é esse aqui? Ah, eu te mandei um meme. Ah, é? Oba! Adoro. Tá aqui, olha. O deputado. Estamos propondo o fim da saidinha de presos. E o Bolsonaro. Mas logo na minha vez... Mas quatro anos que ele tá gritando. Eu tô ganhando, tô ganhando. Tá agora? É, é na sua vez, sim. Que se der uma saidinha, ele foge de jet ski. Estamos propondo o fim da saidinha de presos. Até Cancún. Mas logo na minha vez... Ô, Simão, vamos abrir aqui a nossa página esportiva. A Sheila tá chateada hoje, porque o Corinthians foi desclassificado no campeonato de polícia. É, pois é. Ah, ele caiu pra Série B, né? Então, em homenagem ao Corinthians... Já que caiu na Série B, tem que ser uma musiquinha B. Tá. Pausa dramática. Então, é o hino do Corinthians em Paraguaio. Ah, é? Tem isso aí? Tem a versão paraguaia do hino do Corinthians. Vamos ouvir? Para quê? Por favor. Três, quatro, uno. Com arpe tudo. Olha. Los Castillos. Que homenagem bonita. Dá-lhe, Corinthians. Não é real. O campeão de campeões estará sempre dentro de nossos corações. Uma homenagem é séria. É. Dá-lhe, Corinthians. É, féria, mas é em Paraguaio, né? O cara, coitado do Paraguai, né? Até quando os caras... O Série não é porque é em Paraguaio. Até quando os caras fazem homenagem, a gente sacaneia. É, mistério. Você, irmão. Então, se exasta quarta-feira, presidente. Se exasta quarta-feira. Quando toque essa vinheta, acelera o coração. Pode ser vulcão, cometa, guerra, incêndio ou furacão. A PF tá na pista, tem golpista na prisão. Já começo a escutar a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Toma! Em 20 minutos...